Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A diminuir a sua dor, a dor dos brasileiros que hoje estão na fila do SUS, na fila da comida, na fila do emprego, na fila do osso, na fila da desesperança. Eu quero tirar o Brasil da fila do atraso e mais do que isso, quero tirar o Brasil do risco que é perder a nossa democracia, do risco que é perder a nossa liberdade num governo autoritário, do risco de repetir os erros do passado e os cometidos na pandemia. O Brasil não precisa de grosserias nem de mentiras, precisa de verdade, união e trabalho, muito trabalho. Ofereço toda a minha energia e a coragem que você viu para seguir fazendo o que é certo. No domingo, a responsabilidade é toda sua. Vote com a sua verdade. Vote Soraya 44. 44! Vote Soraya 44. A força da verdade que conquistou o Brasil. Soraya! Eu falei para prestar atenção nessa mulher. A coragem dela me convenceu. Eu vou votar nela. Por favor, vamos lá! Senhora boa! Senhora boa! Legenda Adriana Zanotto